Bom dia pessoal, agora são sete e meia da manhã, aconteceu um previsto aí ontem, na verdade hoje né, vou mostrar para vocês o que que aconteceu, parece que eu perdi meu sistema inteiro, inteiro pessoal, deve ter perdido os peixes, a água, as plantas e isso daqui que eu vou mostrar para vocês, ontem, por volta das 4 horas da tarde, eu vim aqui mexendo a bomba para ver se ela estava entupida, suja de lodo, essas coisas, eu tirei ela, tirei o fio dela que vai no inversor né, e coloquei de novo e eu acredito que deve ter ficado meio de qualquer jeito, e aí eu fui dormir né, ah coloquei e arrumei certinho e foi, para dentro não voltei mais, aí pessoal o que que aconteceu, eu estava escutando música no fone lá na minha cama no meu quarto, era uma hora da manhã, aí resolvi dormir, desliguei o fone, deitei, escutei um barulho de um grilo cantando, e todas as noites eu, lá no meu quarto, dá para escutar um sistema aqui, a água batendo, dá para escutar a água né, e eu não estava escutando, levantei a câmera para ver se consegui ouvir, e aquele barulho pitando, aqui, achando que era grilo né, mas não era o inversor, rapaz do céu, quase que eu não venho, quase que eu ignoro o barulho, achando que era o grilo mesmo, levantei da câmera, saí em camisa, vim aqui com a coberta nas costas, na hora que eu vi que o negócio estava parado aqui, me bateu o desespero, vim andando, dali para cá que eu vi andando, que eu vi que o negócio estava parado mesmo, pensei, se queimou a bomba, eu estou ferrado, perdi esses tempos aqui, pessoal e alguns pessoas sabem que eu sofri um acidente né, e não tem como ficar mexendo, fazendo força nem nada, o mais é de repouso, bateu um gelo no coração meu, pensando se essa bomba queimou, ou alguma outra coisa mais grave, perdi os peixes, o sistema inteiro né, cheguei aqui pessoal, o que que aconteceu, vou mostrar para vocês, meu irmão montou um inversor para mim, essa tomada aqui pessoal, tem má contato, e o que que aconteceu, o que que aconteceu, devo ter colocado esse tambor aqui, forçando o fio, e certa hora da noite, da tarde pessoal, ela, na hora de funcionar, acionou a bateria né, acionou a bateria, e o sistema ficou tocando, porém, o que que aconteceu, deve ter ficado aí umas 4 horas de tempo funcionando, descarregou a bateria, e começou a ficar pitando, e quando acaba a bateria, ele fica pitando direto, aí ficou aquele barulhinho, achando que eu era, que era o grilo né, que era grilo né, pequeno problema né, 1 e meio da manhã, tive que vim aqui para ver o que que está acontecendo, e se eu não escuto esse barulho, imagina se você vier acordar, agora, e ver os peixes tudo morto, imagina, imagina para vocês aí, pequeno prejuízo né, perca total, porque, os peixes iam morrer né, amanhã ia ser morto, ia aumentar a amônia né, explodir, ia ficar com a água qualidade ruim, além de perder os peixes, água ruim, as plantas iam ficar sem água, ia morrer né, ia ficar, ou a cama cultiva ia ficar cheia, ou ia ficar vazia, então ia, ou afocar elas, ou ficar sem água, o que mais, mais uma perca ainda, ia perder a bateria, porque ela ia ficar pitando, descarregada, ia ficar pitando, ia puxar mais energia né, que ela fica pitando, e fica o ventilador, esfriando, e o que que ia acontecer, perdi a bateria e tudo, e olha, se brincar, perdi até o inversor, agora olha só para você ver o tamanho da cagada pessoal, foi um erro meu né, porque, deveria ter arrumado essa, essa tomada aí, vou até mostrar para vocês, como é que ela, que ela funciona, quer ver, ó, funcionando normal, certo, eu vou fechendo ela aqui, precisa ver que vai parar de funcionar a bomba, aqui ó pessoal, é a mesma coisa que eu tirasse, essa tomada, essa tomada aqui, é a mesma coisa que eu tirei essa daqui ó, é o mesmo processo, o que que aconteceu, ó, não parou de funcionar, tá vendo ela? Agora ela continua tocando, porém pessoal, vai descarregar a bateria né, vai ficar aí, até descarregar a bateria, e descarregou a bateria aqui, até logo, aí até logo. Ó, bota ela de novo, volta normal. Então pessoal, o que que ia acontecer? Vai perder, me perder, me perder, me perder, me perder, me perder tudo, tudo. Aqui cada, não sei que hora que a bomba parou, eu só sei que eu vim aqui era uma hora da manhã, e eu tava pitando. É um erro meu, né, porque graças a Deus mandou um sinal pra mim vir e olhar Imagina, você vê, de madrugada eu ainda consegui escutar Isso aí é o... A benção de Deus, sim, que me fez escutar esse barulho, porque sinal, pessoal, tinha perdido tudo, tudo Aí, funcionando, top agora, hein Graças a Deus não aconteceu nada de estar um ruim assim Mas se eu não venho aqui, na hora que eu escutei o barulhinho, pessoal, esses peixes aí, todos os peixes no bari, carpa, piau, curimba, tá tudo morto, hein É perdido tudo, tudo, até os matrinchãs aqui que eles exigem mais a oxigenação, né, os primeiros que iam morrer Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele, pessoal, que eu não mostrei ainda pra vocês, eu coloquei aí Quarta-feira passada agora Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, hein Eles são muito longe, isso Ah, não vai dar pra ver, não Mas é isso, pessoal, eu queria mostrar pra vocês isso aí, porque a gente cuida tão desses caminhos aí E aí, acontece uma coisa dessa Faz parte, né, pessoal Deixa eu acabei pra vocês irem E aí, eles vão mostrar, hein Aí como gosta esse peixinho Tambarizam E aí, olha Só isso que eu queria mostrar mesmo, isso, ó Graças a Deus, tá acontecendo lá demais Até a próxima Obrigado.